Os jacarés estão na terra desde a época dos dinossauros. Eles têm a mesma estrutura física há 80 milhões de anos. Habitando rios, lagos e pântanos, algumas espécies podem chegar a 6,5 metros de comprimento e viver de 70 a 100 anos. Em todo o mundo existem mais de 20 espécies de jacarés. Esses animais são territorialistas e geralmente o maior jacaré do rio é o dominante. Mas onde tem um dominante, há sempre desafiantes para lutar pelo trono. Os jacarés também comem frutas e plantas, além de sua dieta carnívora. Porém, o que mais chama a atenção em sua dieta é o canibalismo. Assim como essas imagens impressionantes tiradas em um parque estadual do Texas, Estados Unidos. As fotos tiradas por Lauren Hansen mostram a batalha entre o jacaré dominante e o desafiador que acabou perdendo e virando refeição. O jacaré vitorioso com o oponente menor na boca estralhaça a vítima. O grandalhão estava tentando rasgar o jovem em pedaços menores para engolir. Questionado pelo fotógrafo, um voluntário do parque informou que quando os níveis de água caem, os jacarés se tornam muito territoriais. Eles defendem seus territórios até a morte. E os jacarés são conhecidos por serem canibais. Essa é mais uma batalha na natureza, onde o mais forte venceu e reinará por mais algum tempo, até que o mais forte consiga vencê-lo. E aí Obrigado.